canal na pressão. A pedra mais preciosa de todos os tempos. Pedrada. 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 Sempre em nome de. Nozes, o esquilinho poderoso. Nozes, William Modas, Style Multimarcas, Autossocorro Gilvan, Gerente Roger Williams, Breno Tatu, Barbearia Breno do Corte, Estúdio Júnior Ciborgue, Estúdio das Vozes de Ouro no Pará. PJ Cleucinho. Ah, Cleucinho. O lapidário da pedra mais preciosa do mundo. Vem reverberar na pedra mais preciosa do mundo agora. O seu vulgo ecoa em todo o estado do Pará. O responsa de. O responsa. 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 DJ responsável por executar as batidas mais dencentes da atualidade. O nome dele. O nome dele. Cleucinho Cleucinho DJ Cleucinho DJ Cleucinho DJ Cleucinho Cleucinho A responsa de Cleucinho E aí Cleucinho O domínio do Rubizão Está em suas mãos Então Vem daí E dame a pedrada Pra que ficar dando show Se minha positiva e se eu Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quem disse mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quem disse mais Oh, 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 oh E quem está solteiro Joga a mozinha pra cima Que o quero vem Bora começando tudo Cleucinho Lá vai fogo Pra começar tudo Rubi Caiu no meu papi Caiu o bagulho Pulo Cadera Batota 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 E quem tá solteiro, joga a mãoziga pra cima E bate na baba na mão assim, ó Que eu quero ver Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus E tu vai tomar assim, sangue e bom maninho Ela chega a piscar com a roupa Ela vê mamando sem par Peguei ela atrás do caminho Ela vem me dando sentado Bota que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem E a mulher que tá solteira Joga a mãoziga pra cima Eu quero ver, vai, vai Pra começar a classe, ô Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento É no caguetá, caguetá na favela O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve ver Não mexe, não mexe, não mexe, não Assim vai Canta aí, vai Canta aí, vai Canta Fingi que me ia esquecer É rock doido Mas sei, seu coração ainda é Cleocinho Se esconde não, ei Rubi Eu vou te achar, baby E o que vai? Vou te falar Quem nunca vai caçar, canta bem alto Eu estou aí Não vai conseguir não, mulher Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha de bom Porque uma vez Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Hoje acordo e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Olha a ressaca Olha o meu parceiro, olha isso O homem da Nike tá na água Os garotos da Nike Rubi Rubi Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Olha o meu parceiro, o DJ Cauã O príncipe Por nós dois É o príncipe do Rubi Eu e você Contra o mundo Eu e o Sneduto Quem tem uma amiga, rapariga Canta aí, vai E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Para a sangue, bom Tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é sonho e tu Calando a boca do mundo Olha o meu parceiro, a Adelanche Ele tá na área, tá curtindo Do ladinho, tá poderoso Acima Toma Toma Já viu o que? E assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Fiquei logo pra ele Mas deu fora de área Falei com meu amigo O meu piloto Editor Alubotora Romildo Nossa vida Nossa história de Vê se tem moral De tudo que vivemos Que pena Acabou Canta Só o amor Escreve Olha o coração Vai Só quem tá de rock Canta aí Eu te juro não deu Sol, sol, sol Você me enganou Me deixou triste Cara Te dei O cara não gosta Eu gosto Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer E você nasceu pra mim E o que? Eu preciso de você E ninguém E ninguém E ninguém E ninguém Não consegue Que fronteira é essa Sangue bom Porque eu não vou Fala aí Que será Que será O Sashiga Pestiga também O Nego Griffith Tá brincando na área O Denilson também O Oculte Ele guardando tudo Diz pra ele Do perigo Que ele corre Ao te procurar Cláudio Eu vou pro baile Da Gaió Então tá tudo Te vejo no baile Já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei Se tá na de lá Vou ver que te dá Sua proposta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma O Bora vai conseguir O Bora detonando O Bora começando É assim, Cláudio Coisas da vida Topa assim, mais alto, vai Coisas da vida Amém Mandando rock, amor Mas é do que eu amo Fodir Vai começar Cláudio O meu parceiro DJ K1 Príncipe do rock Doido Rebando responsa Sinto com Ronald Considerado O show de pai e filho Eu gostaria pra essas meninas Dançar Os amigos já tão cada um Com a sua missão Traz um lança Que eu já tô com meu copão na mão E hoje Hoje Fica de marola Senta no Voyage Do jeitinho Que ela Ele gosta A tua gosta do Voyage Tô falando de ti, mulher Tô falando de ti, mulher Tô falando de ti, mulher Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sua gostosa Toma, toma, toma Quase o sangue Toma, toma, toma Toma, toma O Natan Multimar com o velhazinho Que tá tendo Vim Santa Luziano Para a região Fala o Natan De trinta e oito Carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo Bolado De trinta e oito Carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo Bolado De trinta e oito Carregado O Jesus tá do lado Trafica da boca Que faz o sexo Bolado De trinta e oito Carregado Torrando Olha o meu parceiro Márcio Santos Trânsito de Capanema Sai do sexo Bolado Bolado Que teu amigo Corno Dá o grito Cacior O Bora é o Delosso Embora começando Alô, patroa Trânsito de Ipanema Sei que você vai gostar Pega logo a tua droga É muito fácil de encontrar Trânsito de Ipanema Sei que você vai gostar Clica na cidade Senão vemos Caralho Encontrar Se você quer sair E não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Você vai se divertir Activite eu sei que tem Você vai se cantar Com antigualidades A melhor aparelhagem Paralhagem 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 É rock A risada de bandido O carro anda a balão Bora meu príncipe Agora que o bagulho tá doido Ela diz que me ama, mas que defende bem, mas é Não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de fé Não, não, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar Por isso que isso não pode ir além, vamos parar de brincar E o sul feijão também, eles no ladinho da sua poderosa Simone Vestindo o King Dog, junto com o Jack e o Edson Mas não, nós vamos ficar por aqui E nossa história? Guta mais alto, eu quero ver assim comigo Não, nós vamos ficar por aqui Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela Fui, bate o aparelhagem que me espera Fui, bate o aparelhagem que me espera Fui, bate o aparelhagem que me espera Esse dia só é muita onda O cara da Pimenta do Arial também de Caetano Já tá junto com a gente o Anderson do Deposso Melhor siga o que tá tendo na região Esse timora Se te dá ganas de bailar, puestale Em esta disco todos somos iguais Teremonita com tu swing salvaje Sigue bailando que passou, te traje Se te dá ganas de bailar, puestale E não sou mais de ninguém Não liga não, vá Cabo, cabo Vai colher, ó O que pensa que eu sou E vai Vai viver Ó que doido Vou escrever Na rua E eu Podem me prender Mas tudo bem L.M. das fuga de ouro em doidão do É denúncia Fumando e bebendo Bebendo e fumando Passei marituba com grade, ó Recortada boa, não é Essa é muito doida, não é Eita, grade Recortada boa, não é Recortada boa, não é Olha a Nica e o Adelão se doidando tudo Tira esse pontinho aí Chama a bandida, vai Calão, tira esse pontinho aí Vem, vem, vem Quem tem uma amiga bandida, puta pra ela Vem, vem Chama ela, vai Chama ela, vem Chama ela, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Toma! 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 Aquece tudo! Põe o loucinho de pra cima e grita Hoje que a santinha vira puta aqui no baile do rei Debaixo da umbréla lá pra pizarra na minha pica Debaixo da umbréla lá pra pizarra na minha pica Debaixo da umbréla lá pra pizarra na minha pica Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é todo seu Vem xereca que meu pau é todo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Não tava só hoje não ia Ela tem nada, não usa lança, só usa meu bambu Ela tem nada, não usa lança, só usa meu bambu Ah, 51 abençoado, viu, meu? Bora, motora! Bora, 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 bora de todo mundo Valeu, Dayô! Quero ver como é que é criado Bora, batidão Bora, vai pra cima e diga só Eu quero ver Mas como é que é? Mas como é que vai, vai? E olha só a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Calou a boca do mundo Gustavo! Olha o Gustavo, tá chegando, Dayô! Ele tá de rock com o Clássica! É a tropa do tuba É a tropa do tuba Bora, caquiado, batidão Eu quero ver, vai! Olha o Bruninho, sou que bom! O que ela quer, Bruninho? Ela quer sentar só porque eu sou trapicote, zo terno de gala Parabéns! Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela me achata Sou DJ Calcínio, responsa, sou do Rubi E os vídeos é por vídeo que tu me conhece Depois falaram que eu não ia passar as 14 Que agora em 2020 vão E bora que o bagulho tá do olho! Tô no rock, tô meu grau E eu não tô nem vendo O Calcínio tá tocando no passinho do... Olha o DJ Calcínio, criminoso é mais bonito E o quê? O DJ Calcínio, criminoso é mais bonito Olha o DJ Calcínio, criminoso é mais bonito É mais bonito! É mais bonito! Como eu realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Aqui todo vai! Como eu realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Olha a primeira-dama do meu maçalão de lanche É a poderosa Raquel Sack Rock! Calma aí, manda pra lá ou manda pra cá? Manda pra lá? Manda, manda, manda dançar, vai! Manda ela pra lá, manda ela passar Manda ela pra lá, mas já sabe Se brigar, os pit vão pegar, vai! Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega! Os pit bull já tão mil graus Sem poleridão O Ricardo Guilherme e o Lono também Sem poleridão Olha as ilente tá na área A Denise, meu parceiro, mico do rock Eles ataram também Milha Rock, doido de hora, hein, mano? Filma nóis aí E pode postar no treto Dois dias soltura em alto Festa de bandido Tem que ter buceto Festa de bandido Tem que ter buceto Onde você tinha a criventosa Que tá aqui com a Roça Roça Você tem Fala, Gustavo! Ela trouxou a berlota Quando viu o Gustavinho Junto com o Rojo Willi Impregnado Rodriguinho E ela sabe que os caras doidas São tudo mil graus Na festa do Robizão O Kevinho já dele sal Aí ela quer, né? Aí ela quer Coça pros caras doidas Que é vapida no pé Aí ela quer, né? Aí ela quer Coça pros caras doidas Que é vapida no pé Fala aí, vai! Filma nóis aí E pode postar no treto Dois dias soltura em alto Mas coça no treto Festa de bandido Tem que ter buceto Festa de bandido Bora, Gustavo! Onde você tinha a criventosa Que tá aqui com a Roça Roça Você tinha a criventosa Ela trouxou a berlota Quando viu o Rodriguinho Junto com o Rojo Willi E o Gustavinho Ela sabe que os caras doidas São tudo mil graus E na festa do Robizão O caras doido E o dele sal Sal Sal, eu quero ver, vai! Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal E quem tá solteiro Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal Bora que o bagulho Tá doido, Cláudio! Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Bora ver, assim vai! Queria ser seu motorista Já fica ativo Só pra cancelar a sua carreira E te deixar na mão Andrecinho E o Sassinho também Assessorial, Deluxe Ingressos e votados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Se faz amigas Ele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando em busca Te amo Me ama, sim, bandida! Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Quero só a voz, vai! Ou se for comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Seu nome, perdoe o que todo mundo Ele fez tudo errado! Nenhuma carta pra lembrar Os garotos da Nike! Que nenhum anjo O Andrézinho O Sozinho também se destino Faleu de lanche, meu preto! Será que já me esqueceu? Sangue bom, sangue bom! Eu não sei Eu preciso Só saber Quando cê pediu pra terminar Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Muito bacana, obrigado, meu irmão! Foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Fala aí! E na madruga não parava de Quem tá solteiro canta bem alto! Mas eu não queria te atender Fala aí, vai! Ei, Chelsea, me fala Por que você tá feliz hoje? Eu tô bebendo 51 Eu tô feliz porque acabou o litro E aproveitando que eu tô Olha o nosso parceiro Kaon O príncipe do rock aqui no Cacriado Ao lado do seu paisão Meu parceiro Didi Ronald Inclusive os caras que comandam Orei e região Estão aqui com a gente Obrigado pelo carinho E a gente também deseja Todo sucesso O nosso parceiro Kaon O príncipe do rock Muito sucesso pra ele E companhia também do seu paisão Didi Ronald Seu paisão, seu paisão Passar uma grátis nesse joelho aí, né, mano? E claro Cadê ele? Cadê ele? Inclusive cadê o homem? Cadê o Kavan? Faça uma visão pra ele Como é que é hoje Cadê o Ronald primeiro? E aí, Ronald Como tá por aí, meu preto? Gigi Ronald Tá aqui com a gente É o Ronald Porra, velho Bom demais Você tá aqui fazendo Parte dessa linda festa E a festa na pimenta 21 anos de tradição E o considerado aqui Apresentando o príncipe do rock O considerado Alucacinho Onde o príncipe? Chega aqui, meu príncipe Só diz assim, ó Tu tá feliz por quê? Quer dizer, Closinho Ele tá envergonhado Mas tá feliz por quê? O índolo dele Deu essa moral Obrigado, Closinho Obrigado, meu príncipe Calma É o príncipe do rock Rupi Bora detonando Bora vai, Closinho A Cibaninho A gente ainda Tem pouco tempo Meu passado Já ia se despintar Também Vale a leve De orelha Tamo junto, mano Nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo sim A vaca desses bichos A equipe e os garotos da Nike Já estão aqui E já vejo no futuro Aquele lourinho ali É o capeta Aquele loura ali É o diabo louro No fim do meu dia Olhei pra ele A primeira coisa que eu vi O diabo louro Tô preparado pra trocar Vida de farra por você O panacinho da bicada também O panacinho sem bancada Tamo junto O pato era o milho do Te amo É inexplicável Buscar teu pendrive Isso eu não vou levar Todo meu orgulho Quando a gente Já ia ficar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Arô, mano Você é Nike, hein Sempre eu vou Te amar Parabéns, Cláudio O Alcime Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Pra viajar, Deco Pergunta, será que Se fosse hoje A gente dava certo Renato Silva Os garotos da Nike Não apanhou Obrigado, meu Deus Pra vocês Super apanho hoje Eu me venho aqui Agradecer ao meu parceiro Anderson do Depósito E claro, nosso vereador Do povão O Júlio Cearense O Eto da Farinha também O Maçano da Fazenda É o vigésimo primeiro Festival da Pimenta E esse ano Mais uma Cudeco É Rubi Rubi Agora nosso quadro Chazando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Paraíba A minha boiadeira Nossa vida no mar Só que minha cabeça Conhece ele É o Gustavo Vai ser amor Mesmo não sendo O Neto Rei Delas também O Neto Arraia Do Caeté Curtindo na manha Tava tudo lindo Ele estragou no final É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Raquelzinha Agora nosso quadro O lanche Tá na mesa Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Paraíba A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega Drezinho Drezinho Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente sim Os garotos da Nike ganharam o futebol lá Ganharam? Nenhum dos dois é de prazer Ganharam? Foi empate Mas eu Tive que ganhar Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra si A equipe E os garotos da Nike Já estão aqui Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se ousar Sem amar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus É Nike, rapaz Arô, mano Você é Nike, hein Mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Feliz O aluno é com o promulter A gente quer Você tem moral, meu rei Que ele é Rubi 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 Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Olha, Ronald A próxima vez que eu for lá Ajeita aquela portaria lá Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre Olha o meu parceiro, Bruno O homem do tricaferro Eu te amo tanto Bora, Bruno Alô, senhor Suprescamente romântico Sangue bom, sangue bom Daqui a pouquinho Ele vai pegar ela pra dançar Olha onde que a gente chegou Esquece Num lugar que todo mundo duvidou Para a decade, garçada É o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Então fala aí, vai Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira E eu Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Glacione Glacione Eita, Ricardo! Aquele giro eclético, sangue bom! Aquele que tu lembra da coroa que ficou em Castanhão! Tudo que você presente eu sou Qualquer rechão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Noite nozes Eu andava empristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora No telão tu já sabe, olha o esquilinho, olha o esquilinho Olha o esquilinho ali também É nozes pai É o esquilinho poderoso Vê se tá dominando o Brasil Porque é Rubi Se é Rubi É nozes O esquilinho mais poderoso do mundo Pega o EWS Parofa Instale Mutimaca Replay moda sempre na banho Vamos juntos Secar Procurando o meu sorriso Pra faturar essa cara Sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada E aí? Eu andava empristecida e te amava Bora ver Seca e porte Está no telão, Gustavo, olha Seca e porte A patrocinadora oficial do nosso poderoso Rubi Sempre no apoio, viu, mano? Cláudio, Thiaguinho, Neguinho O nosso pastor Ricardo, Gustavo Patrocinando toda a empresa Rubi e Pai É seca e porte Dominando o mundo Um parabéns Hoje quando eu acordei O baile do Fernando Boy em Santa Catarina É o Natal dos Paraíso Tu já sabe como é que é Fernando Boy detonando muito som Dia 24 de dezembro E dia 25 o bagulho vai ser doido Festão dos Paraíso em Santa Catarina O bagulho vai ser doido Você tá louco de perder O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Cláudio 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 Sangue bom Sangue bom É assim no Voyage É assim no Voyage O Coro tá comendo Ninguém tá vendo Isso que é bom Passa a visão que acontece lá no Voyage Meu preto Menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os cara E o Andrezinho com certeza Sem mancada Na revoada tem doce Se preferir Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Fala 51 Mas me pediu menagem Vai ter Falamos também No Vigia Ataque por mim A marca que veste os craques É a marca que veste Nossa poderosa Dançarina Dai Obrigado pelo carinho Ataque por mim A marca dos craques É a marca que veste Nossa poderosa Dai Só os craque Os malocas É o pose Fala sangue bom Sangue bom Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê Não passa de eu É o Denonche Roda-te eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa Olha a covardia De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver o Ricardo Benrico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca furo Respeito pra falar Atitude consciente Mas trem mal original tem que vir Visão certa Vários amigos que eu perdi pra vida louco Se derramar tu vai morrer com a sua roupa É a liberdade dos amigos O Bruno Tricapel tá de rock E nada me falta DJ Cleocinho Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o mortal E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Sem Deus nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara Porque a cara O 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 cara Tá dando rock Então vou aí te buscar Valeu Valeu Então Fui Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo E o calor tá te matar Hoje aqui é meu Rio Grande O rupi que vai tocar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Só as cachorras As preparadas Agora vai, agora vai As fofosudas O baile todo Só as cachorras E as solteiras A mulherada que tá solteira aí Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou fumar uma limão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim E caro da 125, o Guilherme também é Denise O mic do Rock, Família Rock, Doni de Orelha É você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou Facalzinha, Batona Rovindo Fica pressão, então matela Matela, matelo, matelão Levante a mãozinha É o bonde do tigrão Então matela Matela, matelo, matelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do tigrão Daniele Fora Clasinho Daniele E pra vovó Só não posso esquecer da minha heguinha Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó Minha heguinha Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó O apelido do Crasinho O Crasinho é um... Cavarinho Eles nunca andam só Quando sai pra passear Levam a égua Pocotó Pocotó, Pocotó 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 Minha heguinha Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó Minha heguinha Pocotó Solta a partida aí, compadre Solta a partida, compadre Bora, 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 detonando Bora, vai, classinho Toma a partida É, rock Calera aí, acelera, acelera aí Bora, 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 detonando Vai, classinho, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nele e bota pra ralar O vizinho do bata principal e doidando Dá-lhe uma pedrada nele e bota pra ralar Vai, classinho, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nele e bota pra ralar O responsa pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nele e bota pra ralar Pessoa! Vai pro final da noite, ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa, que essas amigas piram Ela quer se envolver, se envolver com a luz da balança Bora, o Delonche! Tá acostumado com flash E sinto muito hack Fogar um pinto chefe Opa de grito com Juliet O DJ que o senhor vai te fazer uma pergunta O DJ que o senhor vai te fazer uma pergunta Antes de ele soltar Vai te dar capa na funda Mas se liga aí novinha Gustavo, toma, toma, toma sua bandida Toma, toma E toma, toma Tá tudo ok, vá Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Será que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu facão Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo, o calcinho tá tocando Tô tremendo, tô tremendo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Erga a visão, erga a visão Erga a visão O Jerry do bada principal de rock Dando tudo, quem não gosta é ficar Toma, toma Edilson Não vai fogo No rubi light o clima é assim O cacique chegou Começou por donzinho Tarão D.I. Produções A DJ, a DJ, a DJ, o cacinho doido pra falar pra ela A DJ, a DJ, a DJ, o cacinho doido pra falar pra ela Ok Tinha de abraçado Mas tinha de sentido Mas como se fosse Como se fosse a última vez Gustavo Olha o jimino Vai jimino, vai jimino, vai jimino Ai tu dá liela pra danar, vai, vai Ah, que doido Ah, que doido Olha o jimino Tudo que me vi de hoje Me apresenta na chata da cuna Hoje que a certinha vira puta aqui no bar Debaixo da umbrada Ela vai pisar na minha Acelera aí, acelera aí, acelera aí É rock E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calma o abogado do mundo E olha o que a gente chegou Não bota fé não, ião Os caras vão querer brigar mesmo aí Calma a flor, nega Pode brigar no rock não, nega Já passou esse tempo já Tá ligado No rubi não é diferente não Rubi é favelado Tá ligado Os caras pegando só a visão aí E você brigando Um monte de mulher solteira Linda e bonita aí Cadê o grito das solteiras aí E a mulher que tá solteira Joga a música pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão As mulheres solteiras Tão de rock E eles tão brigando Tu brigou, os pitbull pegou Tu brigou, os pitbull pegou Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Troca, nós troca Se quiser bater de frente Nós é Cleucinho Palma da mão Falou de longe Minha ambição é mais que o torto Sem olhar pro pra mim A dos outros Eu só vi isso fazer meu tronco Me desviando de papo torto Tem de produção Tem de produção Na torcida pra me ver o povo Cleucinho Com DJ Cleucinho é pouca ideia Dando aquela pedrada interessante Pedrada Pedrada O L-M das fugas de ori também Eu tô dentro de um Curtindo só na manhã Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes O L-M das fugas de ori também O L-M das fugas de ori também Com uma rinha de meter, 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 meter Com uma rinha de fuder, 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 fuder Com uma rinha de fuder, 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 fuder Com uma rinha de fuder, 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 fuder O Bora, 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 bora do tomando Bora, 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 bora do tomando O NH é favelado, o Duzinho é desguiado, o Mano S ele é bravo. É bravo! Vindo, 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 vindo. Vindo, 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 vindo. Vindo, 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 v Vem morenista de fazer moreno aqui Vem morenista de fazer moreno aqui Cinco minutos de sinta faz com você se ilude Cinco minutos de sinta faz com você se ilude Bigode em perim, cabelo platinado Papicinha dá pra nós que é pegada de papelado Bigode em perim, cabelo platinado Papicinha dá pra nós que é pegada de papelado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de ar Viu a clock na cintura, elas vai jogar de ar Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão que vai te pegar Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão que vai te pegar Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão que vai te pegar Estúdio TI Produções Tá tudo explicado, né? Ah, que doido! Não quero esquecer, tá pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa bandeira dentro do gol E chegou que esse popô vou te amassar dentro do gol Bora dentro do gol Bota os calles E lá tu caiu Vem, vim, 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 vim Taca nessa bandeira, batja renda do gol A besterra novinha no grau, sabe o que ela quer? O que ela quer, vai! Vendo caqueado, bora batidão Bora vir bandido a caqueado, eu quero ver Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Vai dançando, dança, dança aí E canta assim, ó Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora, de uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Então vai! Fala aí! Fala aí! Eu te amei como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Eu te amei como ninguém te amou Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando hipop Quer dar prosquinha porque tá de glock O amigo do corre tá com a cintura ignorante Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no faseado Acabou o amor, fogo no faseado Acabou o amor, fogo no faseado Hoje eu vou comer a piranha Tem falta um baby eu Pra te amar Calsinho! Quando o calcinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o calcinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda Super! A equipe e os garotos da Nike Se abandonou, tem nada não, Deus abençoou O mandatão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com o trem, agora sustenta Vamos embora, quero ver esse gueto Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Alô, D.K. Amar é admirar com o coração Só esses espitados da D.F. também lá de Orem O bico do rock Família rock doido de Orem curtindo Corrida É o teu lanche Saudade daquele lanche agora O tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de O desinho da picada, o saizinho também Se destino para o teu lanche Se destino para o teu lanche Você, você me chama Tô pronto, vem-me já Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Canta, senhor! Nem eu só E nem o quê? E não como o seu olhar Eu vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Não quero mais nada Com teu carinho É tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil Assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento Que eu nunca vivi com quem Olha a janteia do Rio Grande curtindo Tenho certeza O amor foi feita pra mim E a certeza Quanta certeza Eu fui feita pra mim O primeiro Não vá duvidar Ninguém duvida Amor agora é destruir É o cara Sempre destruir Banda AR15 Cadê o grito Das solteiras Hoje ela me ligou O esquema da formação Estou com os bandidos A cara do inquadro Tem patrão Patente alta Gerente e foguete Escolhe o bandido O bisão Primeiro Se é bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Em qual eu quero Senta mais Unidunité Unidunité Hoje o bandido Escolhido Foi você E me bota Bota Que fode Fode Gostoso E me bota Bota Que fode Fode Gostoso Zabuzadão Carabejado Costurado Posturado 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 E me bota 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 Boj 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 Só bandido Bostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Em qual eu quero Senta mais Unidunité Unidunité Hoje o bandido Escolhido Foi você Aponta pra pantera Gordiosa e vai Manda fazer o caqueado Ela tá louca Tá doidona Toda vestida de rosa Ela tá louca Tá doidona Toda vestida de rosa Quem olha de longe Até confunde Com a pantera showing Olha de longe Rossa Bota Yeah Ela tá rovosa Moda Ela é famosa Pantera Conforma Ela é a famosa Pantera Conforma victims Bota Ela é Rosinha Tudo bem Se não é rosinha Vem também O de o brabo muito educado Se ela é rosinha tudo bem Se não é rosinha Brabo muito educado Patrocinho sempre tem O de o brabo muito educado Patrocinho sempre tem Mas a pantera cor de rosa Transparece algumas coisas E a bagulho doido Dei somente dois votados Já me pediu em namoro Dei somente dois votados Já me pediu em namoro Bora que eu sigo Bora viajando Parou?